Deixa seu like, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para mais informações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal Luiz Pereira Negócios Imobiliários. Vamos falar de uma fazenda de dupla aptidão no município de Grajaú, Maranhão. Área total 6 mil hectares, área aberta 2 mil hectares em capim com formação nova, com suporte para 3 mil cabeças de gado. Área de aproveitamento para agricultura em 3 mil e 600 hectares e o restante para uma pecuária de excelente qualidade. Uma fazenda de dupla aptidão com possibilidade de safra e saprinha. Para incentivo do nosso trabalho, pedimos a você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber mais informações. Todos os dias publicamos boas novas, bons negócios, boas notícias para vocês. Tico de solo, terra vermelha argilosa, solo muito rico em madeiras nobres para benfeitorias na fazenda. Recursos hídricos, riquíssima em água, índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.800 milímetros por ano. Logística, 7 km da rodovia pavimentada que está em reforma, 50 km do silo e armazém de grãos presente na região. Muita lavoura de soja e milho, portanto, grande vocação para agricultura. Se você gostou do conteúdo do nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva, ative as notificações. E o nosso muito obrigado.